Fala, molequeada puta, molequeada maluca, molequeada xarope, beleza? Molequeada, vou ensinar vocês a pegar uma calça meia na canela preta muito fácil e fazer um traje topzera pro seu comando aí, tá bom? Você vai poder pôr o emblema do seu comando, vai ter aquela jaqueta bomber topzera. Cara, melhor traje que tem e super fácil, tá bom? Você vai precisar da ajuda de um tonto, quer dizer, de um amigo. Hoje o Dinox vai me ajudar a gravar aqui, pessoal. Então, ó, vamos lá. Pra fazer esse traje aqui, pessoal, pra pegar essa calça muito fácil, eu vou deixar o link aí na descrição desse serviço. Um serviço, nossa, muito bom, cara, muito fácil e topzera, tá bom? O link tá aí na descrição. Pegou aí? Baixou? Baixei, FB, sua mãe deixa? Minha mãe deixa! Então vamos lá, você vai apertar aqui. Ó, vocês estão vendo que eu comecei do zero. Porque tem gente que grava aí, fala que gravou e não salvou porra nenhuma, ó. Vou aqui em estilo, trajes, eu não tenho traje. Eu vou criar meu traje de comando juntinho com vocês aqui, ó. Não tenho traje, tá bom? Então vamos lá. Cuidado aí, Dinox, onde você põe esse dedo aí. Vamos lá. Opções, GTA, serviço, jogar serviço, adicionados aos favoritos. Lembrando, pessoal, eu vim numa sessão de convite, tá bom? E chamei meu amigo pra sessão de convite, tá? Outra coisa, só quem pega é o host, tá bom? Então quem baixou o serviço que pega. Se o seu amigo quiser, ele tem que baixar o serviço, tá? Então vamos lá. Última equipe sobrevivente é esse primeiro aqui, ó. Junker, Black aí, tá bom? Clica nele aí, ó. Sobe pro serviço. Beleza, ó. Entrei aqui. Confirma. Convida teu amigo da sessão. Entrou. Clica em jogar. Pronto. Clica pronto. Teu amigo também. Pessoal, aqui, ó. Sai do carro. Abre o menu de interação rápido. Vai em estilo. Roupas iluminadas. Tá vendo aqui, ó? Aqui, roupas iluminadas, pessoal. Vocês vão ficar aí 25, 30 segundos, tá bom? Pôndo seta pra direita. Conta aí. 1, 2, 3. Pronto, pessoal. Deu os 30 segundos. Fecha. Fecha tudo. Vai no celular e sai do serviço. Só isso. Tá bom? Se der tudo certo, a gente tem que sair aqui com aquele traje, com aquela roupa. Tá vendo, pessoal? Tô com a roupa aqui, ó. Corre pra uma loja de... Vai pra uma loja de roupa. Vem aqui na... Na Marisa. E de mulher pra mulher. É mais fácil, ó. Entrou aqui, pessoal. O traje já é seu. Tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos... Em vez de... Você pode salvar, sim, se você quiser. Puta, esse traje é top. Então, vamos salvar ele, ó. 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 Black. Pronto. R2. Pronto. Salvei. O traje é meu. Já tem um traje já. Tá bom? Salva com o colete, tudo direitinho. Mas o foco agora é a gente pegar, fazer um traje do comando, beleza? Vamos fazer um traje do comando? Essa roupa aí que o amigo vai ficar, ó. Se o amigo quiser, ó. É só ele salvar. Ele vai na mulher agora ali e salva, ó. Ele vai ficar com esse traje aí, tá bom? Se o amigo quiser. Mas vamos lá fazer nosso traje, então? De comando? Bora lá. Vamos lá. Ó. Vamos aqui em sapatos. Tênis esportivo. E vai nesse aqui, ó. Cano alto simples branco. Número 4 pra mim, tá bom? Clica nele. Sai. Vamos aqui agora em blusas. Seta pra direita. E vamos em jaquetas bombeiro. Ó, clica aqui em jaquetas bombeiro. E vai enxergar. Ó, vocês vão em Versace comando número 48, tá bom, pessoal? FBI, não tem comando ainda, cara. Tô fazendo. Mas vai tá lá. Jaqueta, Versace, comando vai tá lá, tá bom? Então, ó. Clica na jaqueta. Volta. Volta aqui. E vamos aqui, emblema do comando. Clica aí, ó. Coloca o emblema. Frente e trás, pessoal. Tapizeira, né? Fechou aqui. Vamos agora em acessórios. Vocês vão aqui em luvas. Essa última aqui, pessoal. Luva tática preta. Pra mim é o número 72, tá bom? Clica nela. Aí vai de cada um, tá bom, pessoal? Colocar respirador, alguma coisa. Eu vou fazer o básico aqui pra você fazer um traje do seu comando legal. Ó, óculos esportivo. Vou colocar esse aqui, ó. Isso. Ki Urbano Amanhecer. O bom é esse aqui, pessoal. Ski Urbano Cinza, tá bom? Vou colocar esse aqui, ó. Só pra fazer o traje legalzinho pra você, hein? O teu comando. Colocou ele, sai. Vamos aqui, chapéus. Chapéu, pavelha, garrafa. Aí vamos aqui em... Vamos aqui em capacetes balísticos. Esse aqui, ó. E vamos colocar o preto aí, ó. Pessoal, tá pronto o traje pro seu comando. Olha que toquezeiro, ó. Simples, fácil. Cara, esse método é muito top pra pegar essa calça e fazer um traje pro seu comando, cara. Tá bom? Não é de tempo não, moleque. Deixa o like aí, compartilha o vídeo. E só vim aqui na Marisa, pega teu traje de mulher pra mulher. Cuidado com esse dedo, que eu já falei, cara. Então vai aí, molecada. Ah, é. Vamos salvar, né, cara? Quadrado. Vamos por aqui, ó. Aí pra vocês verem que tá tudo certinho. Vamos aqui em estilo. Eu não tinha nenhum traje. Agora eu tenho o do comando. E tem o plec. Se eu quiser, olha que top. Né? Da hora, hein? Volta aqui, hein? Valeu, valeu, valeu de novo. Obrigado pela força aí. Valeu, obrigado, doido, obrigado, maluco, obrigado. Xarô, partiu. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.